Uma região com clima e paisagens extremas. Perfeita para quem gosta de esportes radicais. Ou simplesmente de curtir a natureza. Que beleza! Afinal, este é o lar de algumas das espécies mais curiosas do planeta. Esses aqui, eles são os papuas. Tem dois tipos de pinguins aqui. Álvaro Garneiro está em Ushuaia, no extremo sul da Argentina. A cidade fica às margens do canal de Beagle, que marca a fronteira sul da Argentina com Chile. É também a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Ushuaia divide com o povoado chileno de Porto Williams, o título de cidade do fim do mundo, já que esses são os últimos pontos habitados pelo homem no planeta. Depois dessas duas cidades, só existe mesmo o mar e a Antártida congelada no Polo Sul. E para conhecer as paisagens de Ushuaia, nada melhor do que um voo panorâmico. Nós vamos de helicóptero agora mostrar umas áreas bem remotas e diferentes. Roberto, é o nosso piloto. Como está, Roberto? Tudo bem? Muito bem. Onde vamos hoje? Roberto explica que no passeio será possível observar atrações no fim da Cordilheira dos Andes, a vasta cadeia montanhosa que se estende por toda a costa ocidental da América do Sul. A equipe dos 50 por 1 se divide em dois helicópteros. Logo, montanhas enormes parecem se agigantar na frente das câmeras e fazem os helicópteros quase desaparecerem no cenário. Roberto mostra o maior pico da região, o Monte Olívia, com 1.450 metros de altura. No auge do inverno, esse grande vale fica completamente coberto de neve. O Álvaro pegou um dia um pouco mais quente. Ainda assim é possível ver algumas montanhas com as pontas nevadas. E lagoas coloridas, ricas em minerais, formadas pela água do de gelo. O Álvaro pede para Roberto dar uma paradinha em uma delas, a chamada Lagoa Esmeralda. Espetacular! Você tem esse colorido, como se fosse um tapete, é um musgo. Ele vai dando uma tonalidade diferente para as montanhas. Você vai passando, é muito lindo. Roberto preparou uma surpresa. Levou champanhe para brindar com os visitantes brasileiros que encararam a aventura mesmo num dia de muito vento. Não medindo esforço para mostrar para vocês o que esse mundo tem de melhor, mais bonito, inusitado e diferente. A próxima parada será o topo do Monte Le Clos, com vista privilegiada de Ushuaia. Está deitando aqui, vamos ver se o vento vai nos permitir. Estou achando que sim. Cidade de Ushuaia logo aqui embaixo. E lá já é o Chile e o canal de Beagle. A aventura segue de barco pelo canal de Beagle. Álvaro vai conhecer as ilhas da região. Uma das mais famosas é a Ilha dos Lobos. Os donos do pedaço são os lobos marinhos, animais com até 2 metros de comprimento e 200 quilos. Esses mamíferos têm o corpo adaptado para viver no mar. Eles têm nadadeiras no lugar das patas, já que precisam nadar muito bem para caçar peixes, a base da alimentação deles. Olha o bicho fazendo um show para nós aqui. Ele está rebolando. Ele está rebolando, virando um lado para o outro. Os lobos marinhos passam metade do ano na Antártida congelada. Vão para Ushuaia em busca de luz e calor. Então, dá para entender por que eles adoram cochilar ao sol. Muitas vezes com a barriga para cima. Aqui só em uma ponta, uma concentração de pelo menos uns 70 lobos marinhos. Olha lá. Numa ilha vizinha, estão os parentes mais próximos dos lobos marinhos, os leões marinhos. São bichos praticamente iguais aos primos, só que bem maiores. Podem chegar a 3 metros de comprimento e 400 quilos. Esses grandalhões são hóspedes ali. Afinal, essa é a chamada Ilha dos Pássaros. É o lar dos cormorões, aves marinhas que também vivem da pesca. Por causa da cor e da membrana que une os dedos, os cormorões às vezes são confundidos com pinguins. Mas os pinguins, de verdade, vivem mais isolados. Para chegar até eles, o Álvaro encara um percurso de uma hora de carro. Mais 20 minutos de bote até uma ilha deserta, em outro ponto do canal de Pigo. Ainda do bote, é possível avistar os simpáticos anfitriões na praia. A chamada Isla Martílio, Ilha Martelo em português, é conhecida na região como pinguineira. Isso porque é o local escolhido por essa ave marinha para reproduzir. Esses aqui, eles são os papuas. Tem dois tipos de pinguins aqui, os magalhães e os papuas. Você vê pela pata laranja e o bico alaranjado também. Olha lá. Que figura! Eles estavam no mar, nadando. Porque como eles estão agora na época de reprodução, eles vão lá, pegam o alimento do peixe e levam para os filhotes. Aliás, um detalhe importante. As marchas características dos pinguins são uma necessidade. Embora sejam aves, os pinguins não voam, já que as asas foram adaptadas ao longo dos milênios como nadadeiras. Quem voa na Ilha Martelo são apenas os gansos. Os pinguins são exímios nadadores. Principalmente os papuas, no Brasil conhecidos como pinguins gentu. Ele é o terceiro maior pinguim do reino animal. Chega a 90 centímetros de altura. E é a ave mais rápida do planeta na natação. Atinge até 36 quilômetros por hora debaixo d'água. Vai fazer uma caminhada até o topo, lá, para ver o ninho dos pinguins. Onde estão os pequenininhos. Venta muito, é muito frio e o lugar, a região é lindíssima. A pinguineira é um santuário protegido por lei. Para desembarcar ali só com autorização. E sempre na companhia de guias que conheçam as trilhas e as áreas de acesso proibido. Onde eu olho, tem pinguins. Por todos os lados. Tem aqui, tem embaixo da escada. Tem dois aqui, um casal, um beijando o outro aqui, logo aqui na frente. Já foram contados aqui 4.900 casais. São mais ou menos 10 mil pinguins que passam por essa ilha todo ano. A grande maioria pertence à espécie pinguim de magalhães. Eles são menores que os gentus. Tem bico e pés pretos. E uma linha fina preta ao redor da barriga, em forma de ferradura. A ordem para os visitantes é ficar a 3 metros de distância dos pinguins. Mas os bichos desconhecem a regra e se aproximam do álvaro. O pinguim parece curioso com a presença do nosso viajante. Na verdade, está em alerta para defender os ovos do ninho. Os filhotes saem da casca, em média, depois de 40 dias. E ficam sob os cuidados dos pais pelo menos um mês. As tocas, aliás, são marca registrada dos pinguins de magalhães. Outra característica marcante é que eles conversam bastante. Da maneira deles. Cada pinguim emite um som único. E assim, eles se reconhecem pela ilha. A falação também é importante para machos que desejam arrumar uma namorada. Um estudo provou que os galanteadores que gritam mais alto têm mais chances de atrair as fêmeas. Pois elas entendem que os barulhentos são mais fortes que os outros. Olha que graça isso aqui, esses dois andando abraçadinho, ó. O macho tem uma cabeça um pouco maior e um bico um pouco mais comprido, ó. Os pinguins de espécies diferentes convivem em harmonia. Mas cada um tem o próprio canto. Os gentus de bico laranja constroem uma espécie de fortaleza para chocar os ovos. Eles vão pegando pedra por pedra, fazem o ciclo, colocam os ovos e ficam ali. Eles estão voltando ali para a pedra, tá vendo? É hora de sair da praia e voltar para os ninhos. O sol começa a se pôr. E nessa região do planeta, a transição do dia para a noite é rápida. Álvaro e equipe se despedem dos bichinhos. Deixam para trás uma das ilhas mais distantes e mais belas do planeta. Deixam para trás uma das ilhas mais distantes e mais distantes e mais distantes e mais distantes.